Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Nesse, num dia que nós se trombou, na saída... Na saída eu tava muito puto, mano. Tava muito puto, assim, querendo ir embora, já agoniado. E eu tava sem carro e os caras lá... Conta a resenha do Manobrist. Rolezinho bom, né, mano? Manobrist, não, delícia. Só que eu fui sem carro, porque eu sabia que eu ia beber. Só que, mano, no meio da brisa, eu falei assim, mano... Caralho, eu vim com o meu carro, mano. Eu chapei, que bosta. E aí eu com o Manobrist. Mano, cadê meu carro? Aí os caras, não, Mítico, você não trouxe seu carro. Mano, é um evoque cinza, mano. É sério mesmo, pega aí, mano. Aí os caras, não, não. E eu, mano, já uma confusãozinha de boca. Os caras me conheciam. Eu desesperado. Aí os caras vendendo rosa, me zoando. Vai, quer rosa aí, Mítico? Quer rosa, tira a foto. Eu, mano, uma foto. Eu, mano, é sério, mano. Desesperado já amanhecendo. Eu, mano, meu carro, mano. Não, Mítico, não sei o quê. Meu Deus, mano, meu carro, velho. Puta que pariu. E Mítico, tira a foto. Eu, mano, é nóis, caralho. Tamo junto e tira a foto. E aí veio duas gostosas andando na minha frente assim. Era muito legal? Nossa, uma peça, uma peça. Duas assim, vindo. E aí, no meio dessa doideira, eu olhei. Ficou feliz? Falei, caralho. Peraí, tem uma coisa boa aí. E aí eu vi meus amigos saindo. Eu lembrei que eu fui com o carro do meu amigo. Aí eu falei, ô Manobristas. Mano, desculpa, eu tô chapando. Tô meio bêbado. Meio. Meu carro tá em casa, graças a Deus, mano. É nóis. Aí os caras começaram a rir, tirei foto com os Manobristas. E as mina vindo. E as mina vindo. E sabe quando você vê as mina e fazia... Ele, ele. Aí eu falei, caralho, vou sair grandão, né? Já tá? Já aqui, já assim, ó. Aí... Ela falou, oi, oi, que não sei o quê. Ela falou assim, você que é o Kevin o Chris? Eu falei, ah, mano... Ah, vai te fuder, mano. Era pra eu ter falado, pra eu ter pegado as mina. Mano, sou eu, sou eu, sou eu. Se eu tô solteiro, a mina falou isso, eu falei, vai beleza, na vibe do Kevin o Chris. Mano, e aí meus amigos acharam o bico. E aí eu saí, eu falei, ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Eu só quero ir embora, mano. Aí eu fui embora, mas tipo, é foda. É o momento do futebol, irmão. Todo mundo tá ali praquilo. Tá pra quem no jogo? Pra ver o gol. Então... Comemore e foda-se. Foda-se. Deu um polêmico aí? Não quer ficar puto, faz ou não fazer gol. O repórter foi perguntar pra ele, você comemora o gol na frente da torcida do Corinthians? Ele falou, mas você viu que só tinha a torcida do Corinthians? Porque nesse jogo, exclusivamente, os caras parecem que não liberaram a torcida do Flamengo, mano. Teve um também no Alian, tacaram a cadeira em mim, o caralho. Caralho. Os caras gostam de você. Os caras, pô, os palmeiras me amam, mano. Tacaram um bagulho em você. Tacaram a cadeira em mim. Não, não, não. Tacaram a cadeira em mim. E não tinha a torcida do Flamengo. Então, tipo assim, mano. A gente não tem culpa do que rola, tá ligado? Eu vou fazer o gol, não vou comemorar o gol? Tá louco, nada a ver. Eu respeito todas as torcidas, todos os times. Tu nunca vai me ver falando assim, pô, aquele time lá é isso, aquele time lá é aquilo. Nunca vou falar isso. Eu respeito. Já ouviu falar de algum jogador? Não falo de um jogador, se o jogador é ruim pra caralho, esse jogador é aquilo. Eu não faço isso. O que eu faço é o gol e ganhar os jogos. Agora os caras ficam puto comigo. Você faz o que você tem que fazer. É. Então vou parar de fazer gol. Vou parar de comemorar. É, não vou comemorar mais o gol. Mas, ó, você falou específico desse jogo que você tava sem torcida do Flamengo. Pra você faz muita diferença, mano, jogar sem torcida? Ah, muito, mano. Deve ser estranhão, né? Ah, muito, mano. Imagina fazer show sem plateia. Credo. Pô, você deu o melhor exemplo. Melhor exemplo, mano. Mas, é não, melhor exemplo. Mas eu pensei, não, mas pelo menos o jogo tá sendo transmitido, né? Ah, mas a vibe, né, mano. Eu sou muito disso, sabe, assim, da vibe, da parada. Então, tem jogos que tu entra no Maracanã e fala, caralho, hoje o clima tá hostil. Tá pra mim hoje. Hoje tá gostosinho, entendeu? Então, e eu gosto desse clima, assim. Então, quando eu vou jogar fora de casa... Então você gosta de jogar clássico pra caralho. Ah, eu amo essa parada, mano. Ah, mano, todo jogador gosta, eu acho, mano. Acho que eu jogo mais da hora, mano. Pô, de jogar no Brasil e Argentina, jogar no Brasil e Uruguai, fazer gol. Pô, mano, a gente vive pra essa parada, mano. O país te olhando. Mano, e você não fica... Ultimamente, você não fica mais nervoso, por exemplo, na final da Liberta? Você entra ali, você não fica, tipo, com frio na barriga ainda? Pô, mano, eu sou muito frio, mano. Eu sou muito frio, eu não fico, mano. O que acontece comigo, eu sou sempre depois dos jogos, sabe? Sim, quando acaba o jogo, aí eu fico... Aí eu tenho que ir pro quarto, aí eu boto um rapzinho... Assimilar a parada. Assimilar a parada, entendeu? Mas antes dos jogos, nunca, mano, nada. Sério, mano? Nada, mano, zero, pra mim zero. Caralho, mano. Nossa, eu ia estar todo cagado, viado. Você ia estar todo cagado. A gente entrou aqui e você estava conversando ali igual. Você entrou aqui, sentou e fez. Mas, então... Não, peraí. Futebol... É verdade. Mas é a minha parada. Entendi. A minha bobagem é jogar bola. Mas, porra, mas você... Não, mas tem certos jogos que sim, óbvio. É. Vamos, porra, vamos jogar uma Copa do Mundo. Porra, é uma parada diferente, sabe? A gente foi jogar o Mundial lá contra o Liverpool. Sim, tu sente sim, porra, mano. É um jogo importante, porra. É um jogo diferente. Você está esperançoso pra essa Copa? Eu estou, mano. Você quer ir pra caralho? Quero muito. É o meu maior sonho, mano. Sério? É. Você não foi loucura. Também acho. O que você acha? Eu acho que eu tenho que continuar fazendo gol. E aí esse B.O. não vai ser meu, né? É verdade. É porque se você for artilheiro, o cara vai falar o quê? Aí se não quiser convocar, tem que respeitar, né? Mas eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. Acho que a minha parte é importante, né? Sim. Mais uma frase que meus amigos falam. Aí vem como a qualquer... A gente não controla as coisas. A única coisa que a gente controla é o que a gente faz. O que os outros fazem... Mano, esses caras estão andando muito com o Negrete, velho. Vem, toma um gole e fala a frase. É, então. Mas como... Ô, muita gente fala da seleção e eu queria saber, você que joga lá... Como que é o clima, o grupo? Porque a galera fala assim, não é nada. Ah, é muito bom, né, mano? É muito cara foda junto, né, mano? É muito cara foda junto. Tem muito cara que tem experiência, que dá vida pra estar ali. Pô, mano. O maior sonho nosso é estar na seleção, mano. Logo, chega lá no Vechar, tem tua camisa amarela ali com teu nome, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada que comigo, assim, me mexe muito, mano. A seleção é uma parada que mexe comigo demais, mano. Assim, todo jogo pela seleção, eu fico... Caralho, a seleção, mano. É um bagulho muito... É o ápice pra você? Pra mim é o ápice. Mesmo se você ganhasse um melhor jogador do ano, alguma coisa assim? Não, mano. Acho que pra mim é o ápice, mano. Eu acho que não me importa jogar lá fora, mas jogar na seleção... Ah, jogar na Champions League. Porra, irado. Muito foda, mano. Muito foda. Jogar no Barcelona, no Real Madrid, jogar na Inter de Milão, jogar no Benfica. Muito foda, mas é a seleção, mano. Copa do Mundo. Nossa, deve ser do caralho. Imaginando, né? O país, né, mano? A sensação de entrar numa final de Copa do Mundo, mano. O Cafu teve aqui esses tempos, mano. Imagina, mano. Porque, assim, é surreal porque, sei lá, tem uma galera aqui. Todo mundo jogou bola, mano. Todo mundo queria jogar na seleção. Porra, todo mundo, cara. Todo mundo. Ainda mais no Brasil, cinco vezes campeão. Botar amarelinha ali no corpo. Que isso? Podia ser o gol seu, né, Wexa? Caralho. Amém. Deus te ouça. Eu creio. Amém. Se eu falei aqui ia acontecer... Vamos na carta humana. Vai ter que voltar para o Catar. Se ela falar que não, não me fala. Não, não vou. Vamos na carta humana. A gente grava escondido. Imagina, cara, aí no Catar. Meteu o brocô. Nossa, viado. Eu espero que ele esteja lá e a gente também. Amém. Não, viado. Juro por Deus. Você fizer o gol do Ekson. Eu já ouvi um rapzinho lá, pô. Rap. Jogar pra cima. Se você for campeão do mundo, eu tinha uma coisa. Eu vou querer ouvir rap. Você vai querer ouvir o quê? Viado, eu vou querer... Vai querer ouvir o quê? É, o quê? Gente, o cara acabou de ser campeão do mundo. Eu vou fazer outras coisas, né, Mítica? Conhecer o pessoal, né? Tô me complicando, né? Então, os caras vão me dar um zoom no meu olho, né? Foi certeza que eu fiz assim. Não, mas não falei disso. Conhecer um pessoal? Conhecer o pessoal. O Neymar, não conheço? Ah! Você é muito malvado, hein, mano? Que horas são? Agora são seis e meia. O Lio Gabi tá começando a falar. Quando o sol vai embora, o Lio Gabi já começa a chegar. Tipo, lobisomem, Lio Gabi. Tá começando a querer tomar um negócio. Tá começando a querer mudar o papo. Vamos deixar falar futebol pra lá. Acabou água, caralho. Pega uma vinha, hein, por favor. Você é louco, quase me compliquei em casa agora. Por favor, você pega lá, valeu, fulano. Tá até tenso. Então, não entendi essa sua... Trate de entender. Não, não, não. A gente vai tá lá junto. Hexa, ouvindo rap. Neymar, melhor do mundo. Neymar, melhor do mundo. Gol do Gabigol. Gol do Gabigol. Obrigado, irmão. Neymar, melhor do mundo. Caralho, viado. Eu queria o Neymar, melhor do mundo. E nós campeão da Copa do Mundo com gol meu. Jesus Cristo, mano. Mano, tomara que isso aconteça e a galera vai pegar esse corte e viralizar. Já pensou se essas paradas acontecem? Eu acredito, hein. Eu também, mano. Eu também. Mano. Ia ser do caralho. Vai ser do caralho. E vai ser final do ano, tá ligado? Clima já de férias, viado. Climinha já como? A gente lá no Catar. Foda que o voo é muito longo também, hein, mano. É 12 horas. Vamos chegar aqui como? Eu não gosto, hein, mano. Mano, de voos. Nossa, eu tenho medo pra caralho. Eu também tenho medo de avião, mano. É 12 horas, eu acho. Não, mano. Acho que é mais, né, não? Não sei. Eu acho que é mais, hein, mano. Só 12? É, por causa do Dubai é 12, né? Mas ela não é perto de Dubai lá, não? É. Não sei. Lá no Capulho, essa porra. É 14 horas, deve ser. Ô, fera, mano. Você falou essa aí que você fez 3 gols contra o Santos. Como é jogar contra um ex-time? Porque tem gente que fala que... Que eu já vi... Ó, teve uma vez que o Ronaldo no Corinthians foi jogar contra o Cruzeiro. Aí ele perdeu um pênalti. Aí os caras falaram assim, mano, ele não vai fazer gol contra o Cruzeiro, não sei o quê. Gosta muito do Cruzeiro, papapá. Depois ele foi e fez mais, acho que, dois gols lá no jogo. Tem esse lance de ser... Você fala assim, cara, é o Santos. Tá, mas eu jogo no Flamengo. Então, mano, o Santos sempre foi meu time, de coração, desde pequenininho. Minha família inteira sempre foi Santista. E parece até que eu tô fazendo lobby. Mas eu sempre tive vontade de jogar no Flamengo, mano. Por causa do Robinho. O Robinho que ficava brincando comigo quando a gente ia jogar contra o Flamengo. Ele, caralho, olha lá, olha a torcida. Olha essa música. Olha isso, olha aquilo. Porra, esquece. Rio de Janeiro, Mengão, Maraca e tal. E essa parada foi ficando na minha cabeça. O lifestyle do Rio de Janeiro é muito bom, né? É, porque parece muito o Santos também, né, mano? É verdade, mano. Parece muito o Santos também. Então... É um pouco mais bonito, né? Não, não, o Rio é muito lindo. O Rio é muito lindo. Sabe assim, tem praia, aquela parada ali, tudo... Calçadão. Pertinho, chinelão, caralho. Galera de bike andando pra lá, pra cá. Entendeu? Assalto na orla. E aí, sempre tive vontade. Mas a loucura que foi, eu nunca imaginei que eu jogasse em outro time no Brasil. Nunca imaginei. Mas se tivesse um que eu pudesse jogar, era o Flamengo. Então quando surgiu o Flamengo, eu falei, caralho, eu vou jogar no Flamengo, mano. Que bagulho foda. Não deu nenhum friozinho na barriga, porque tipo, a torcida do Flamengo é do caralho, mano. Muito, porque a minha estreia, agora eu não lembro quanto a quem foi, mas foi no Carioca. E tipo assim, com todo o respeito das outras torcidas, mas a do Flamengo é diferente. Então botou, vamos dar aqui no exemplo, o Flamengo e Bangu, às quatro da tarde no Maracanã, 50 mil cabeças. Nossa, mano. Eu falei, que porra é essa, meu irmão? Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, com 50 mil cabeças no Maracanã. Eu falei, que isso, irmão? Seu primeiro jogo foi esse? Que foda. É, não sei se foi o contra o Bangu, agora eu não lembro. Mas o primeiro jogo foi assim, né? Foi tipo assim, sabe? Eu falei assim, mano, Flamengo e Bangu no Maracanã? Deve umas 15 mil pessoas, não sei. Mano, os caras voltaram a 50 mil, mano. E aí eu fui jogar contra o Santos pela primeira vez no Maracanã, onde eu fiz um golaço. De cobertura? É, ou de cobertura. Nossa, nojenta aquele gol, mano. Foi um golaço. O cara, o balbateu no... E aí o povo falou, vai comemorar, não vai comemorar. Mano, eu ia comemorar o gol normal, porque, pô, jogo no Flamengo, gosto do Flamengo, também gosto do Santos. Eu comemorar o gol, vai mudando o quê? Verdade. Eu acho que... Porque o respeito é muito mais do que isso, irmão. O respeito é o que tá no teu coração, o que você faz pelo time. Eu acho que respeito é comemorar, você acredita, mano? Você respeita a camisa que você tá vestindo e também, mano, enquanto você vestir a do Santos, você faz o gol no Santos. Mas quem disse que não comemorar é respeito? Pra mim, respeito é muito além do que isso. Eu não gosto desse bagulho de não comemorar. Ah, eu comemoro o gol, tô esperando a torcida. Não, tô comemorando o gol, pô. E eu acho que o áudio de você não comemorar também fica estranho, né? Fica estranho pra sua torcida, né? Você fez a parada mais importante do bagulho. Só que aí os caras ficaram putos comigo. Até aí, beleza. Fui jogar na Vila. Aí eu falei assim, mano, tô em casa, tô de férias, último jogo do ano, entrei na Vila grandão, né? Falei, porra, os caras gostam de mim, mano. Os caras gostam de mim, mano. Os caras me xingaram o jogo todo, irmão. Eu fiquei muito puto, mano. E a Vila é pertinho, dá pra ouvir? É, os caras me xingaram o jogo todo. Falei, mas o que que eu fiz, mano? Eu não fiz nada. Na época que eu saí do Santos, o Santos tem me procurado pra renovar. Porque o Santos não tinha condição de fazer o negócio com a Inter. Então, assim, eu não tive escolha. E quando surgiu o Flamengo, era o time que eu sempre tive vontade de jogar lá no Rio, nada a ver com o Santos. E aconteceu de eu ir. E os caras me xingaram muito, mano. Aí eu fiquei puto, mano. Ah, eu falei, ah, é? Então, beleza. Toma. Esse jogo a gente perdeu. Mas depois de sair, eu fiz três no Maracanã, fiz três na Vila. Foram me xingar. Jogar com raiva é mais... Eu gosto muito. Eu prefiro. Sério? Sério. Fazer amor a gente faz em casa, pô. Verdade. Jogar com raiva, com vontade, pô. Mas isso que... Eu já fui em alguns estádios, do lado eu vejo o torcedor xingando. Vocês escutam alguns xingamentos assim? Ah, escuta. Eu acho que não... Todos impossíveis, né? É, todos impossíveis. Só se for o estádio todo. Mas às vezes você... Mas às vezes você deve escutar uns bem pesadaços. Não, mas porque, pô, aonde eu vou o nego me xinga, pô. Flamengo e Corinthians. Vou lá entrar a quera, meu Deus, no campo. Não tem como tu não ouvir. Nossa, mas se eu fosse jogador, às vezes eu ouvia um e ia falar o que foi, caralho? Tem que ter um psicológico muito bom, né, mano? Mas aí, tipo, mano, eu pego isso como motivação e falo, ah, é? Então, beleza. Então... Mas também quando eu fizer o gol, vocês vão... Vocês vão ver. Vai ter que ver. Eu vi que teve esse lance quando você comemorou um gol contra o Corinthians. Aí os caras falam, mas comemorou o gol na frente da torcida do Corinthians? Aí você falou, só tem torcida do Corinthians? Por que eu faço o quê, mano? Mano, os caras... A gente falou disso aqui. Os caras acham que fazer gol é você escolhe o momento, aonde, pra onde... Onde você vai olhar. O gol é o melhor momento do futebol, irmão. Todo mundo tá ali pra aquilo. Tá pra quê no jogo? Pra ver o gol. Então... Comemore e foda-se. Foda-se. Deu um polêmico aí? Não quer ficar puto, faz ou não fazer gol. O repórter foi perguntar pra ele. Você comemorou o gol na frente da torcida do Corinthians? Você falou, mas você viu que só tinha a torcida do Corinthians? Porque nesse jogo, exclusivamente, os caras parecem que não liberaram a torcida do Flamengo, mano. Teve um também no Allianz, tacar a cadeira em mim, o caralho. Caralho. Os caras gostam de você. Os caras... Os palmeiras me amam, mano. E aí E aí E aí